duas horas da tarde pessoal é a hora que eu tô recolhendo esses animais aqui porque Diego tá fazendo esse horário porque não deixar até umas 5, 4 esse rebanho pessoal é só de ovelhas que estão paridas ou já pariram e estão em recuperação como assim recuperação Diego estão melhorando na escola corporal estão engordando para dar mais leite para seus cordeiros né então durante o dia pela manhã é solta tudo rebanho aqui ó eles vão ver ali ó tudo rebanho é solto para cá para comer uma comida criativa uma grama tista um capimzinho né andarem um pouco tomarem o sol e a partir desse momento agora será recolhida para receber uma alimentação com mais energia com mais proteína capim azul silaio de milho capim verde e assim por diante no curso né então dessa forma a gente vai tá melhorando os coros das animais e assim consequentemente né também melhorando os coros do borrego que estão em nascimento olha ovelha tá aqui no capizinho e assim tudo rebanho ó já deu uma bocada boa né tem boa parte da grama quanto isso tem outras comendo e também tem umas magas né as magas também estão em recuperação e a gente tem que fazer a suplementação esses bichos vamos fazer a recolhagem aqui dos animais né recolher todo o rebanho para colocar no curso né as ovelhas vai quando o curso e os burguinhos vão ficar separado também para receber aquele concentrado né para começar a comer uma coisinha é o ponto você vai aqui tem um ver a parida aqui mesmo olha a folga olha só a folga do bitelo e boa sossegado aí tá bom demais mais hein aí ó coisa linda então você já tem burrego a gente tá fazendo esse manejo agora aí ó bora acabou o recreio bora mas tá nem ó ó falando de burrego ao que nasceu ali ó acabou de nascer ó cheguei na hora certa tá molhadinho ainda ó aí você vai do lado de cá olha outro velhinho deitadinha ali o burreguinho ali ó bom demais hein vamos ver se tem mais algum por cá foi a Bachelor pra pr the back and forth Make a For a a pincel pincel a a o k o ce o Então você tá vendo aí que tem ovelha parida, ovelha já parida Então agora temos que dar o que tiver de melhor para essas ovelhas, né? Para que possamos ter animais de qualidade futuramente, né? Porque o futuro tá aqui, ó O futuro, o dinheiro, o lucro, né? A receita, da maneira que você quiser tá aqui, ó Nesse animal aqui, ó Se não cuidar dele fica difícil, né? Corre! Amo! Corre! 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 Ó, você vê tem burre correndo Corre! Você vai ficar pra trás, vai? Você vai ficar aí? Aí mamãe, olha, ó Primeira cria Já tá cuidando muito bem Leite Bora Ontem ficou pra trás Você esqueceu? Ontem ficou pra trás No capim deitado aqui, dormindo A gente fica em busca na marra Olha a sua mãe, olha ali, ó Uma burreguinha Minha passada É novinha ainda Até mesmo só ela Também é que tem esse costume Olha que ovelha ainda, ó Tô fazendo uma pocada, ó Aí tá gorda, hein? Aí que o score é esse aí, ó Borrega bem alimentada Ovelha gorda Aí tem tudo pra Continuar crescendo muito bem Foi! Foi! E aquela cria ali O que é que nós fazes? Escolha! Escolha! Já que anda? Ó, tá começando a andar já, ó Bora! Escolha! Mas eu vou dizer, viu? O porquêlinho é macho O porquêlinho acabou de nascer Já tá aí correndo Me acompanha na mãe Escolha! Olha lá, gente Ô, meu Deus! Mãe também primeira cria Agora tá com o ubrão arrumado Grande, grande Grande ubre Ó, já tá com varejeira Na vagina Chegando lá Se eu não conseguir botar Essa praça ainda pra fora Daquele velho empurrãozinho, né? Uma medicaçãozinha pra Pra colocar pra fora Foi! Vamos ter uma velha lá em cima Foi! Vamos! A gente chama aqui de caracol Escolha! Vamos! Você vai devagarzinho É! Olha que coisa bonita, meu Deus! Bora! Você vai maiszinho, bora! Ou você quer mais tamanho? Escolha! Já acompanha Deixa eu ver se você pode achar uma peridinha aqui Vamos botar aquela velha pra descer Ai! Ah! Shuu! Shuu! Pronto! Essa é a vez do problema Oh! Olha! Tem uma roceirinha ali, ó Que coma aqui que é Olha lá Mas a cria Era porquê Que ele ia passar na arame Ali é uma cerca, ó Ficou! Ontem ela passou E passou de novo Amanhã sou o brigadeado aqui debaixo Porque senão bota o rebu, hein? Tudo pra passar pra lá Ficou! Vamos! Vamos! Bora maiszinho, bora! Deixa eu pegar essas perninhas Ó, que amorosa Olha que coisa bonita, ó Castanho lindo, hein? Uma borrega Aqui agora só veio borrega, ovelha Outro castanho lindo aqui Aqui é, Sofia, aqui, ó Aqui é, Sofia, aqui, ó Aqui é, aqui, ó Aí, Sofia, aqui Aqui é o maiorzinho, ó Que nasceu A de mesa já, né? Ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Então é isso pessoal Gostaram desse vídeo Deixa um like Inscreva-se no canal Para mais vídeos Um grande abraço E até o próximo